Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Hoje a Prolelê veio aqui por um motivo super especial. Eu vim falar de um assunto que eu adoro. Olha só o que eu vim falar. Eu vim falar das borboletas. Olha que lindo! Ai, elas são tão lindas, né? E hoje nós vamos conhecer um pouco do ciclo da borboleta. Que legal, né? Vocês sabem como é o ciclo de vida da borboleta? Estão curiosos? Olha só! O ciclo de vida das borboletas ocorre em quatro fases. Olha que interessante! O ovo, a lagarta, o casulo e a borboleta. Isso mesmo! Olha só que legal! Ó, uma borboleta bota os ovos na natureza. Ela procura, assim, sabe? Uma folha bem bonita para colocar seus ovos. É! Os ovos vão crescendo, crescendo, até abrir e sair uma lagarta. Olha só que legal! Aí, essa lagarta começa a se alimentar das folhinhas. Assim elas crescem e também elas vão guardando o quê? Energia para a próxima fase. Assim que a lagarta fica grande, ela para de comer. É! E começa a ficar cansada, com sono. Aí ela vai dormir. Isso mesmo! Pendurada, assim, ó, em uma caminha chamada casulo. E ficam lá, assim, ó, até o casulo abrir sozinho. E vocês sabem o que acontece? Olha só que legal! Sai de lá uma linda borboleta. Que legal, né? Agora ela pode voar, se alimentar do néctar das flores e também botar em mais ovos para o ciclo de vida de uma borboleta começar tudo de novo. Olha só que interessante, né? E vocês sabiam que essas séries de transformações no ciclo de vida de uma borboleta é chamado de metamorfose? Que legal, né? E aí, vocês gostaram de aprender sobre o ciclo de vida da borboleta? Eu achei o máximo! Por isso, eu preparei uma atividade super legal para vocês. Então, chame um responsável para baixar o PDF que está aqui na descrição desse vídeo. E vocês vão poder fazer essa atividade com toda a família. Eu adorei a nossa aula de hoje! Espero que vocês também tenham gostado. Então, até a próxima aula! Um super beijo! Tchau! Tchau! Tchau!